Acorda, vem ver a lua Que dorme na noite escura Que fuge tão bela e branca Derramando doçura Clara chama silente ardendo o meu sonhar As asas da noite que surgem E correm no espaço profundo Ó doce amada, desperta Vem dar teu calor ao luar Pois era saber de minha Na hora serena e calma A sombra confia ao vento O limite da espera Quando dentro da noite reclama o teu amor Acorda, vem olhar a lua Que brilha na noite escura Que vida linda e meiga Sentir meu amor e sonhar O limite da noite escura O limite da noite escura O limite da noite escura O limite da noite escura